Moradores do setor imperial estão preocupados com a situação que vem enfrentando. É que no setor tem vários casos de dengue. Em uma casa na Rua 20 tem uma criança e um idoso com a doença. Próximo das casas o mato é muito alto e é possível encontrar vários recipientes acumulando água, o que contribui para a proliferação da doença. Segundo os moradores, várias pessoas de outros bairros depositam entulhos no local. Meu menino já está com febre lá, fez o exame do Covid, fez o exame de tudo, está com dengue, entendeu? Olha o tanto de lixo aqui, cheio de água, tudo aqui na rua, aqui perto da minha casa. Aí vai na prefeitura, só promessa, fala que vai passar os tratores, fala que o trator está quebrado. Já tem mais de duas semanas que eu estou ligando para lá e nada de trator, nada de que os povos saem de lá, entendeu? Uma vez eu peguei umas pessoas jogando lixo, falei, moço não joga lixo não. Eles xingam, perguntam se você está jogando dentro da minha casa. Isso a gente não pode fazer nada, né? Mas talvez joga porque o mato é alto, né? Eles acham o lugar de jogar aqui, né? É, o mato é muito alto, você está vendo aí, né? Muito alto, na porta da minha casa. Meu filho está deitado com febre, com dengue. E eu quero que a providência, cadê o prefeito daqui de Porto, que não está fazendo nada aqui no Imperial? Gente, reúne, gente, pelo amor de Deus, o que eu for fazer, que meu filho está com febre. E eu tenho um menininho agora de um mês, entendeu? E cadê, gente? Eu estou precisando, ajuda, ajuda, eu quero ajuda, pelo amor de Deus. Passa mesmo um trator na porta da minha casa, faça um medo de pegar esses entulhos aqui, esses lixos aqui que os povos vão andar passando e jogando lixo. Na hora dos povos subirem e baterem na gente, não a gente pode falar nada. Eu tenho a dizer para o prefeito enxergar nós aqui no Imperial. Porque o Imperial, gente, tem mato demais, tem muita coisa e tem muita criança aqui, sabe? Nem aqui não vem gente de saúde, aqui não vem sucã, não vem nada. Eu estou com um velho aqui, que é meu vizinho, que chama Carmozinho, que está doente da dengue. Tem meu neto, que está doente da dengue. Então, tem muita criança aqui que minha vizinha saiu, foi levar dois meninos na UPA, que está com dengue. Eu só peço, por favor, dá uma organizada aqui para nós que somos no Imperial. Porque o povo daqui, a gente de saúde e o prefeito só conta com o Imperial lá para baixo. Suntos com os Imperial para cá, tem gente, tem moradeiro de gente, tem criança, tem velho, tem tudo. E aqui não vem gente de saúde, não vem sucã, não vem nada. Aqui tem mosquito, aqui tem calazar. Então, eu peço, seu prefeito, se é onde você estiver para você escutar, ouvir nós, vim entrar nós. Igual o senhor vem, caçar um votinho, o senhor vem dar uma corrigida de nós. Vem limpar aqui o setor para nós. Vem botar uma gente de saúde aqui para nós. Vem botar uma sucã aqui para nós. Porque aqui tem muito poço largado, aqui tem muita chujeira, tem muito lixo. Quando o senhor entrar para cá, para cá plantar nós, o senhor vai topar com lixo, vai topar com cachorro morto, vai topar com rato morto, vai topar com gato morto. Então, é isso com tudo. E isso daí que faz o calazar na pessoa. É isso daí que mata. Quando a gente chega na upa lá na pior, o povo fica com medo de encostar em nós. Aqui não vem gente de saúde, que a gente de saúde fala assim, não, eu não vou subir naquele mato, não. Como é que eu vou naquele mato? Como é que a gente está morando? Porque o prefeito não dá uma caça boa para nós na rua, nem quer ficar aqui no mato. Então, elas têm que procurar onde nós está. Eu quero pedir o prefeito para ele mandar limpar isso aqui, que está só a Godó. Só uma talha da velha aí, temos de malão de esconder aí dentro, pegar a gente. E a senhora mora aqui com quem? Eu moro com a minha marida, aquela ali, uma rua velhinha. Em uma obra visivelmente abandonada, é possível observar uma caixa d'água, acumulando uma grande quantidade de água da chuva, recipiente propício para a doença nesse período. Ainda no setor imperial, uma avenida principal que corta o bairro e dá acesso aos setores Brigadeiro, Padre Luz e outros bairros, está com um trecho praticamente comprometido. As crateras são enormes e podem ocasionar acidentes para quem não conhece o local. Uma fita foi colocada para sinalizar. Os moradores da região estão preocupados com a situação e cobram providência do poder público municipal. Tchau! Música 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 Música